A Justiça Federal de Sergipe negou um recurso da defesa dos três ex-policiais rodoviários federais que foram acusados de matar Genivaldo de Jesus durante uma abordagem em 2022. Com isso, os réus vão à júri popular. A gente vê as imagens, simplesmente colocaram Genivaldo dentro da viatura, colocaram gás dentro e ele morreu sufocado. A data ainda não foi definida desse julgamento. Genivaldo de Jesus, lembrando, morreu asfixiado. Após ele ser trancado nessa viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde foi aberto, enfim, foi lançado spray de pimenta e gás lacrimogêneo e ele não sobreviveu. Os agentes rodoviários foram presos e acabaram sendo demitidos pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino, em agosto do ano passado. Lembrando, Genivaldo tinha uma deficiência, por isso que ele não conseguia ser controlado pelos agentes. E eles não levaram isso em consideração e simplesmente sufocaram dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Procurada, a defesa dos réus preferiu não se manifestar.